Música Então Eu sei que os vídeos sempre começam com Alguma jogada Mó top e tal Então eu vou Sei lá, porque sempre vai se no canal Então Música Música Eu na verdade não sei muito O que dizer nesse vídeo, sabe Tipo O canal Completou 4 anos E faz muito tempo que eu não apareço Aqui no canal Eu estou dentando para não parecer um pouco estranho Fazer com as mãos, mas não tem como E 4 anos De canal é muita coisa Já, né 25 de De agosto de 2016 Esse tempo, né E eu acho que não Não vai ser que nem os outros que eu fazia antes Porque antes eu agradecia Eu sei lá Eu colocava alguns amigos falando e tal Parabéns, essas coisas e tal E não vou fazer isso dessa vez Porque É tipo Assim, eu não quero parecer babaca, sabe Mas não tem muito o que agradecer Eu tenho só o que agradecer As pessoas que continuaram assistindo o canal As pessoas As pessoas que continuaram assistindo o canal As pessoas que estão acompanhando ainda Que ainda E que gostam também do canal Que curtem todo o vídeo Também as pessoas que compartilham As pessoas são muito importantes Porque Sem compartilhar o canal não vai crescer Entendeu? Então, tipo É complicado daí Também Muito obrigado As pessoas que comentam Também Que são as mesmas Sempre as que acompanham As que curtem E as que compartilham As que comentam São sempre as mesmas Eu tenho só a agradecer A essas pessoas Porque o número de inscritos Desde a última vez Que eu Comemorei alguma coisa Que era Acho que de 300 inscritos A gente desceu Pra 290 Pelo que eu lembro Daí a gente Agora tá com 314 Então Não tem muito O que eu agradecer É isso que eu quero dizer pra vocês Entenderam? E Eu queria também falar um pouco Sobre o canal Que Tá meio confuso Umas horas eu tô fazendo Só vídeo de Rocket League A outra eu faço vídeo De Tribute De Marvel Essas coisas Outra hora eu tô fazendo Vídeo do Messi E O que que tá acontecendo? Uma hora eu tô fazendo um live Também que eu fiz esses dias Então O que que tá acontecendo? Eu assim Não tô muito preocupado com isso Mas eu acho que É bom explicar Não sei se Acho que quase ninguém vai assistir esse vídeo Mas é bom E aí né Os vídeos do Messi Eu vou tentar continuar É que é muito complicado Realmente fazer esses vídeos Porque Exige muita edição Muito trabalho Você tem que pesquisar os vídeos Pra achar Tudo certinho Então é realmente complicado Os vídeos de Rocket League Com certeza vão continuar Eu fiquei esse tempo todo Sem postar Eu só postei ontem Não Ontem Acho que eu Se eu não me engano Porque É complicado Porque O meu celular Que é onde eu edito meus vídeos Por incrível que pareça Não tem muita memória E eu gostaria sempre de fazer os vídeos em HD Daí eu tento E tento E tento E não vai E eu tento Às vezes eu tento em 480 Que é normal E às vezes não vai também Então é realmente complicado Daí Assim que eu consigo Eu baixo o vídeo e já posto Sempre na hora Na hora As thumbs Agora vou dar uma melhorada Também né Acho que vocês conseguiram Perceber o último Que ficou muito bom Os vídeos de tributo Não sei se vou continuar Acho que vou Eu queria fazer em outro canal Mas comecei que esse aqui É o principal mesmo Onde tudo começou Onde Não é muito Mas 314 inscritos É uma boa quantidade Pra eu já postar O que eu quiser Aqui né Então E não é muita Também pra que seja Só sempre uma coisa Que eu devo a tanto Tanto assim os vídeos Então é isso Obrigado a você Que continua assistindo Depois de tanto tempo Que eu fiquei sem gravar Obrigado a você Que começou agora Mas que acompanha Todos os vídeos também Sempre bem vindo Um novo inscrito E é isso 4 anos de canal Que venham mais 4 E que eu faça alguma coisa Pra me dar esse canal De uma vista Então é isso Beijo todos e falou A gente se vê no próximo vídeo